Oh there's a way that I could ever say that I'm better off without you There are days that don't believe O que é isso? O que é isso? Sim Dile que estamos trazendo, graças a Kimberly A comunidade cristiana que você traz Te estamos trazendo víveres Estamos também para o seu pai e para ela Para Rosita Aqui há algumas vitaminas Traídas dos Estados Unidos Especialmente para os filhos e os ancianos E aquelas pessoas que estão enfermos Vem para ti Não só para o que? Não, não, não Já? Cuéntale a abuelita, por favor Para nós, não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sabe o que ele disse? Só me está deixando 50 soles Não, não, não É uma brincadeira Até que se ríe a abuelita, entende? E essa é uma primeira visita Porque depois vamos a voltar Nós estamos vivendo Nós temos uma família Uma copia de racaque E pendicina Dile que queremos verla sonreir Nada mais isso Nada mais isso Não, não, não 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 Não, não